Em sintonia com a Diocese de Juína, no ciclo de estudos e revisitação ao Conselho Vaticano II, na memória dos 50 anos de sua conclusão, aconteceu no sábado, dia 20 de fevereiro, no auditório do Centro de Pastoral da Catedral Sagrado Coração de Jesus, um curso sobre a Constituição Sacrosanto Contílio, sobre a Sagrada Liturgia. Os facilitadores do encontro foram Padre Joelson, da Paróquia São Pedro de Juruena, o seminarista Orlando e Padre Adilson, que em entrevista avaliou o curso como muito positivo. Um encontro excelente, assim, no sentido de nos ajudar a retomarmos toda a riqueza do Conselho Vaticano II. E dentro da programação que foi feita na Diocese, um projeto de estudos, de revisitação ao Conselho Vaticano II e na comemoração dos 50 anos. Nós chegamos ao quarto ano desse projeto, neste ano, fazendo esse estudo sobre a Constituição Sacrosanto Contílio. Então, tivemos aí a presença de quase 100 pessoas nesse estudo das três paróquias aqui de Juína, iniciando, assim, os trabalhos desse ano, em que a equipe de Ocesana estará visitando todas as paróquias. Obrigado.